E aí, galera? E aí, pessoal? Bem-vindos ao mar mais bonito do Brasil. A gente está diretamente da portinha de Maceió. Olha a portinha aqui. Está muito alta, para não pegar não. E aí, galera? Bom dia. Começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos em Maceió e agora a gente vai só tomar banho de praia, né? A gente não quer saber mais nada da vida. Só banho de praia. Mas antes, vamos tomar um cafezinho aqui, ó. Olha o café da pousada que a gente está, galera. Frutinha, bastante fruta, né? Cuscuzinho de leite, inhame. Esses bichinhos é bom, viu? É, né? Aqui tem um pãozinho, suco, leite e café. Para quem está acompanhando aí a nossa expedição nordeste, a gente acabou de vir de Piranhas. Chegamos em Maceió e daqui a gente vai gravar a mão um pouquinho, né? Para se ir para casa, né? É, e essa pousada aqui que a gente está, ela tem um ótimo custo-benefício e fica bem pertinho da praia, gente. E ainda tem café da manhã, como vocês acabaram de ver aí, né? Será que dá para ver a praia daqui? Deixa eu ver se consigo mostrar. Olha lá, gente, um marzão de Maceió, bem azulzinho. Agora tem bastante altidão no meio, né? Mas dá para ver. Mas é assim. Tomou café, desceu dois passos e já está no mar. É, né? E a primeira. Então vamos tomar café? Bora. É, gente, a comida estava gostosa, viu? Eu comi aqui pão de queijo e uma tortinha bem gostosinha que estava ali. Tudo bom. A frutinha também estava boa. E tu, tu comeu o quê? Comeu um cuscuzinho. Pão. Pão de queijo. É. Um pouquinho da metade do buffet. Não, mas estava muito gostoso mesmo. Estava bem temperadinho, estava bem gostoso. Estava bom. E tu, estava boa a comida? Estava. Estava massa, hein? É, tanto que a gente já faz meia hora que está aqui comendo e falando. Nada de sair para gravar, né? Estava bom mesmo. Só comendo, né? Já, já. Já, já eu vou ali. Felizcar mais um negocinho ali. E vamos viajar para a praia, né? Vamos. Porque esse engudou, segundo na praia. Hoje é segunda, né? Segundou. É, segundo em Maceió. Gente, deixa eu mostrar para vocês o nosso quarto aqui na pousada em Câncer de Maceió. Ó, aqui, olha a vista do nosso parque legal. Dá para o Lampião e para a Maria Bonita ali, ó. Bem nordestino mesmo, né? A cama bem grande, confortável. O quartet é climatizado. Está ali, ó, ar-condicionado. Frigobar, TV, espelho. Aqui também tem o banheiro. O quartet é suíte, só que o bebê está aí dentro. Está cagando, deixa ele. E olha que gracinha aqui na porta, ó. A felicidade só é real quando é dividida. E, ó, os nossos amigos, né, que estão viajando com a gente, são nossos vizinhos. Eles estão aqui, ó. O quarto deles também é climatizado. Bem pertinho do nosso. Aí, para ali é onde a gente estava tomando café, né? Porque aqui tem vários quartos, né, e tal. Aí, aqui descendo, é a recepção e a saída, né, gente? Aqui a gente está bem pertinho de tudo. Pertinho das praias. Inclusive, a gente vai descer agora para ir lá tirar foto naquela cadeira enorme lá de Maceió. E tomar um pão de mão, né? Então, vamos embora. Olha aí, galera. Estamos saindo aqui da pousada, ó. Tem que mandar ficar perto. Saindo aqui da pousada, você já vê o mar. Olha aí, fica com o movimento. Olha aí, ó. O mar mais bonito do Brasil, mano. Aqui é a praia de Cruz das Almas. Olha, pessoal. Das duas vezes que a gente passou aqui por Maceió, a gente parou nessa padaria aqui para lanchar, ó. Lembra, bebê? Ó. Foi, é verdade. A gente parou aqui das duas vezes. Inclusive, já tem vídeo no canal, a gente tomando café aí. É, a gente gravou um vídeo aqui na rua de Maceió ano passado. Foi. E paramos aqui para tomar café quando a gente está voltando para João Pessoa, né? A gente está vindo para o Maragogi, na verdade. Está vindo para o Maragogi. Mas a gente já está começando a conhecer bem Maceió, né? Não mesmo, né? É, já está. Será que já dá para vir morar em Maceió? Que tal, hein? Vai trocar junto isso de Maceió. Só por uns meses. Eu já estou para morar aqui uns meses. Ah, eu estou para ali. Eu vou passar uns dois meses aqui com esse mar lindo aí. O mar está lindo, gente. Azuzinho, azuzinho. Se tu ver. Vamos mostrar, vamos lá. Vamos lá, vamos mostrar. Vamos fazer em bebelência. Estamos indo agora para a cadeira gigante. Bora. E aí, galera. Acabamos de chegar aqui, ó. Olha a cadeira lá, ó. Dá para ver a cadeira gigante. E olha a fila. Vou mostrar aqui a fila para vocês. Tudo isso aqui é a fila. E demora, viu? Demora, eu acho que umas meia hora aí. E tem um pessoal que cobra ali para fazer oito fotos por dez reais. Mas eu acho que é opcional. Você pode fazer a sua foto sem pagar, entendeu? Com o seu telefone, suas coisas. E a galera já está ali na fila. E é porque hoje é segunda-feira, meu. E está desse jeito. Imagina. Imagina isso aqui no fim de semana, na alta temporada, hein? E aí? É opcional, né? Estamos esperando aqui. É opcional ou tem que pagar? Mas a gente vai fazer essa de oito fotos por dez reais. Porque a gente está com um casal, a gente vai dividir. Ah, entendeu. Fica cinco para cada, né? É, e a gente pode tirar foto todo mundo junto. É barato, né? É bom que incentiva o trabalho do pessoal. É, poxa, é legal. E o pessoal fica ali no sol, ó. E olha lá a cadeira lá. Você vinha para a Maceió e não fazia essa foto, né? E aí, deixa eu contar para vocês. A gente encontrou ali um casal de argentino. Ficamos ali gastando o nosso espanhol, né? Porque a gente habla. É, também não sei se fica aí. Vai fazer o que em outro país, bababá. Agora a gente já fala espanhol, já resolve qualquer problema. Foi. Se tiver alguém aqui que não sabe falar espanhol, a gente traduz, né? É, e o pessoal muito gentil, pô, galera, fizemos amizade, seguimos o canal, falaram que quando hoje uma pessoa vai se encontrar com a gente, né? Um casal de senhorzinho, né? Muito bacana, né? Pois é. Olha aí, galera, vamos fazendo aqui a filmagem do drone, ó. Olha. Manda o drone subir, o drone subiu e foi-se embora. Aí depois a arte está feita, né? Massa, viu, gente? 50 reais. 50 reais e faz aí. Lembrança, né? É. Vai, gente, a mulher da escadinha aqui ajuda você a subir, ó. Aí você dá uma gorjeta pra senhora. Ela vai fazendo a pose e a mulher vai zendo. Saímos das fotos, né? Fizemos as fotos, agora vamos fazer mais fotos, né? É, que Maceió é o que mais dá em foto. É o lugar mais Instagramável que a gente já passou, né? Essa orla aqui, né? Inclusive essa orla de Maceió ganhou o prêmio da orla mais bonita do Brasil, né? Realmente, eu acho que é. Olha que bonito, ele tá no meio aí de um círculo de coqueiros, massa, né? Eu não sabia quem era e o pessoal, teve uma senhora que falou, é Graciliano Ramos. Comentou no vídeo, né? Acho que é Vida Seca, o nome do livro. Aí eu fui vendo essa frase bonita dele, aí tem uma que eu achei que diz assim, ó. Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício, acho medonho alguém viver sem paixões. Eu disse, cara, é bonito, né? Tudo dá a ver assim, né? Ele nasceu aqui em Alagoas, em quebrou-me. O Marcelo é massa que o pessoal quer fazer foto também. Agora é foto. Olha aí, gente, voltamos aqui pro pessoal fazer foto, ó. Aqui é um dos pontos que o pessoal vem fazer foto aqui na praia, né? Porque tem um monte. Tem a cadeira. Essa orla aqui de Maceió é toda instagramável, né, gente? Ó. Muito massa aqui. Esse aqui é um dos que eu acho mais... Que eu mais acho bonito, esse daqui. Acho muito lindo. Esse aqui eu acho mais bonito. É, não é? É, é mais interessante do que a cadeira. É verdade. Verdade. Nossa, também acho. Ai, 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 tá bom o coco? Docinho. Vai aí, mano, o coco? Docinho, né? Olha, pegamos aqui, ó. O rapaz ali vende o coco e deixa você sentar aqui nas cadeiras, ó. Abaixo da sombra, de frente fumaça, refrescando. Agora você segura aí a câmera que eu vou tomar banho de praia. Leva ela pra se mostrar lá, tomando banho. É mesmo, né? É, leva o pessoal com você pra tomar pra conselho. Vamos lá, vamos lá, galera. Para aí. Olha que marzão, velho. Isso aqui é mais bonito, viu? Não tem condições, não. Difícil. Eu acho que mais bonito que esse só pra banda do Caribe mesmo. Eu não sei, no Ceará, né, mas... Água bem morninha. Show de bola, velho. Ali é o... Acho que é o coral, né? Olha aí, ó. Que massa, velho. Se o mar de Alagoas não tem igual, né? E eu que não sou nada besta, vem só. Vamos ver se ela é transparente, bora? Vai. Vou falar uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, né? Se você puder morar nessas cidades assim, que tem praia como essa, né? É tudo de bom, velho. Às vezes você mora numa capital muito grande, que o lazer é mais shopping. Tem cidades que o lazer é shopping, tem cidades que o lazer é a praça, né? E aqui você tem esse lazer, ó? Gratuito aí, ó. Só vim. E não paga nada. Isso aí faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Eu acho. E essa vida mansa aí, hein? Estou relaxando. Olha. Esperando. Parece até aquelas ricas, né? Que moram em frente da praia, né? Não. Se eu fosse. Se eu fosse. Se eu fizesse, eu fizesse, eu fizesse, eu fizesse, eu fizesse, eu fizesse, eu fizesse. Pois é. Aqui, gente, eu vou falar com vocês. Se inscreve aí no canal, pra ajudar a gente a viajar mais. Porque, ó, não tem dia que dá vontade, não posso ficar assim gravando, né? Mas não dá, porque tem que voltar pra casa, tem que trabalhar, né? Porque a gente não viveu tudo, né? É, disso. Porque a gente até gravou um vídeo, vamos deixar aqui nos comentários, que é um vídeo falando sobre quanto a gente ganha. E de lá pra cá, a gente tá ganhando praticamente a mesma coisa até mesmo, né? E aí não dá pra manter a viagem, por exemplo. Aqui perto tem Japaratinga, tem a Praia do Hunga, né? E a gente não vai poder ir porque tem que voltar pra casa, ó. Pra trabalhar aí, pagar a conta. O que a gente queria fazer, não dá pra fazer, então ajuda a gente aí, né? Inclusive, a gente tem os membros aí também, se você quiser participar dos nossos membros, né? É, é isso aí. Gente, como é que pode praia cansar tanto? A gente acabou de voltar aqui pra pousada. Eu tô mortinha de sono, o bebê tá ali tomando um banho, pra gente poder caçar um lugar pra comer, né? Tamo juntando as coisas aqui também, porque... Por isso que a gente voltou cedo da praia, né? Porque daqui a gente vai almoçar e vamos embora pra Recife. Pois é, tá pensando que a vida é fácil? Então vamos lá, né? E aí, galera? Tamo indo almoçar ali agora, viu? Fome tá de matar. Voltando aqui pra pousada pra tomar banho, pra tomar roupinha nova. Olha aqui a distância da pousada pra praia, ó. Aí já é a praia. E aqui, ó... Não sei se vocês estão vendo ali do lado direito, é onde mora o Carrinhos Maia. Todo mundo só fala de Carrinhos Maia aqui em Maceió. Acho que ele mora ali, naquele... Hits, né? Hits Hotel. Vamos almoçar, né? Bora. Simbora. Voltando pra casa, todo mundo triste, borocochô. Todo mundo cansado, com fome. Cansado, né? Com fome, bagunça. Aí, ó. Vixe Maria. Viu que cadê que vocês acham? É. Eita, tá ficando arrumadinho. Aos pouquinho vai cabendo tudo, né? Aqui a gente tem que... Espremer. Fazer milagre, né? Fazer milagre. Fazer milagre. Fazer milagre também. Gente, o que tem de roupa molhada? Essa bolsa vai ali com nós. Roupa molhada, com umas comidas estragadas, que certas pessoas ficam trazendo aí. Não trazendo aí. Nossa, que nem precisa. Não precisa. Viu? Trouxeram até molho de tomate. O molho de tomate tá comprado, o molho de tomate tá aqui até agora. Vai voltar pra Recife. Deixa o molho de tomate viajar. Olha pra aproveitar também. Isso aí vai comigo também, é fruta. Isso é fruta, mulher. Olha, gente, nós tínhamos tanta fome que não deu nem tempo de gravar os pratos. Diga aí. É, a gente esqueceu. Foi logo comendo, né? Aí agora que a pessoa... A gente comeu, ficou meio triste, já começou a pensar um pouquinho. Aí lembrou, né? Foi, lembrou. Pois é. Mas... Tava com fome mesmo. Tava chegando a ficar meio sonsa já. E agora? Seguimos a viagem para... Paulista. Paulista. Paulista, é. Paulista, é. Paulinda, Recife. Pois é. Todo mundo cansado. Todo mundo cansado. Todo mundo cansado. Escabelado. Aham. E aí, galera, bom dia. Já chegamos aqui em Paulista, região metropolitana de Recife. Ontem a viagem foi cansativa, né? Foi cansativa. Depois do shopping a gente não gravou mais nada, né? Então é só. É, o último dia de viagem, todo mundo começa a ficar triste, né? Já nem quer gravar mais o caminho. Pensando nas contas. É, começa a pensar, já começa a pensar na próxima, né? Mas, ó, estamos aqui com um cafezinho bacana na casa... Como é que é o nome da casa? Casa da Jéssica. Casa da Jéssica. Olha aí, ó. Pousada, casa da Jéssica. Aqui foi parceria, né? Parceria. Pois é, olha aqui. Olha aqui, ó. O cafezinho bacana, ó. Bolo de rolo. Aqui chama bolo de rolo. Acho que no sudeste deve ser um alcambolho, né? Sim. É. Queijinho coalho, esse... Como é que chama de sogra? E a receita que eles gostam de fazer aqui é o biscoito com doce de leite, doce de leite com ameixa. Uhum. E café. E ainda tem a azeitona pra comer. Azeitona que a gente pegou no meio da estrada. A uva. A uva. A sua espinha. Que espinha, menino? Como é que chama isso aqui? Pitaia. A sua espitaia. A azeitona. Essa azeitona aqui, gente, ela tá com a origem meio duvidosa. A gente pegou essa azeitona aqui no café da manhã da última pousada. Azeitona não. A uva. A uva. A uva. Pra complementar nosso café. E falando em pousada é brincadeira. Aqui não é pousada não, né? É, gente. Pelo amor de Deus, nem bater aqui não, né? Olha ele. Olha ele. A gente pegou essa pousada aí, paulista. Mas aí vamos tomar café e daqui a pouco vamos seguir em viagem pra com pessoa, né? Bora. Ó, aqui tem queijo coalho, pãozinho também pra completar o café, né? Isso aqui, ó, é a receita que eles fazem aqui, ó. Nunca tinha feito, não. Você põe no biscoito doce direito assim, fica gostoso, viu? Começar a fazer isso em casa, né? É, gente. Só pra isso aqui, ó, que nós viemos dormir aqui na casa de Jéssica e Lissandro, pra passar, porque a gente gravou algumas coisas no telefone deles, né? Aí pra passar as coisas do telefone deles pro meu telefone, pra passar pro computador. É bem óbvio. Desde cedo, desde manhã cedo, né? E eu levantei oito horas e já comecei a fazer essas coisas. Já liguei o computador, já comecei a fazer isso. E tamo até agora aqui. Depois mais uma semana pra editar. Mais uma semana pra editar, é. Se você tá pensando que é fácil, se inscreve aí no canal, curte pra valer a pena. Porque o negócio aqui tá difícil. Olha o tanto de coisa, ó. Olha o tanto de coisa. Ó. E ainda falta trem, tá? Agora vamos almoçar, né? Vamos comer um negocinho pra gente ir embora, pra gente ir pra pessoa. Bora. Bora pra casa, chegar em casa. Daqui uns dias, Jéssica e Lissandro vai pra lá visitar a gente. Só se tiver a cama queen. Só se tiver o quê? A cama queen. A cama queen, olha. É que a gente falou que ia comprar a cama, né? Aham. Só tem a nossa cama. Só tem a nossa cama, é. A gente quer comprar uma cama queen, eles falaram que só vai se tiver a cama queen. Agora tu tá folgada, hein? Já pegou até uma camisa de Lissandra, hein, gente? Eita. A pessoa corta o cabelo. Né? Olha aí, gente. Tamos almoçando aqui, ó. Na house de Jéssica. Então, o almoço de vocês vai ser lasanha. É. Como as lasanhas todas que a gente foi roubada, todas tem a carne, né? O meu vai ser... Aqui é o miojinho, ó. Miojo. Que Lissandro preparou, não foi? Na verdade, a pessoa viaja e fala, ah, você é vegetariano. Eu tenho vontade de ser vegetariano. A pessoa não sabe o que tá falando, né, velho? Né? É. É pau, viu? É, a gente vai comer lasanha e ele vai comer miojo. Olha que delícia. É só para esportes. É para esportes. Vegetariano. Vendo jornal, né? Porque tem de lei, né? Até que hoje tá boa a notícia. Tá falando da rua que tá sem energia, só. Tá bom ainda. Só, né? Só, ainda tá bom. E a lasanha de vocês? O Lissandro tá preparando ali. E aí, preparei já. Preparou? Vamos lá. Eita. Aí, rapaz. Olha. Agora essa lasanha já vem pronta, não vem? Olha, só choveu. Eita, filma. Depois do almoço, a gente pegou um babacá e voltou triste para João Pessoa, gente. Pensando nas contas que nós fizemos na viagem e pensando que a viagem acabou, né, galera? Agora, bora para a próxima. E aí, galera? Chegamos em João Pessoa. Estamos em casa agora. Vamos embora, né? Na casa, né? Estamos chegando. Vamos para a faixa. Será que o povo para? Vamos ver, hein? Já que não quero parar, não. Parou. Mas é porque você tá filmando. Por isso que o povo parou, né? É, né? Porque a gente tá na faixa também. Se eles não soubessem que você tava filmando, a gente tinha parado, não. É. Até que enfim, gente, chegamos. Ufa. O que a gente vai ver agora é se preparar para a próxima, né? Né? Olha como é que eu tô aqui, ó. Cheio de trem. Chegamos, mas agora vamos esperar um pouquinho aqui fora, porque a chave tá lá na Casa de Rosa, aí eu mando, tá mandando pelo... Pelo Ubermoto, é. Ubermoto. Enquanto a gente fica aqui, do lado de fora, esperando, né? É, chegamos, é aí. Nosso muquifozinho. Agora vamos esperar? Vamos. Vai. Olha aí, gente. Acabou de chegar, ó. Ubermoto é bom por isso, né? Já chegou. Acabou de trazer a chave, agora... Lembra que eu já tava quase mijando aqui na rua, né? Bora. Pega a mala e vamos embora. Bora.